Vamos lá, Modernismo Primeira Fase Seguinte meninos, Modernismo Primeira Fase tem início em 1922 Digam pra mim o que de mais importante aconteceu no universo cultural nesse ano de 1922? Semana de Arte Moderna, que é considerada o marco zero do Modernismo Brasileiro E alguns elementos ajudaram a deflagrar esse episódio marcante aqui no Brasil Eu diria que principalmente o caso Anitta Malfatti, que também conversamos na aula ao vivo Eu já vi duas, duas questões na prova do Enem, que não tinha nem texto O enunciado apenas comentava a respeito do episódio envolvendo o nome da Anitta Malfatti E aí você tinha que, por meio desse enunciado, que contextualizava o episódio, marcar a alternativa certa Que episódio foi esse? A famosa exposição do Anitta Malfatti, antes de 1922 Na verdade na virada, se não me engano, do ano de 1917 para 1918 Que gerou uma polêmica tremenda Com a crítica do Monteiro Lobato A Anitta passou um bom tempo no exterior Tomou contato com as vanguardas europeias, principalmente com o expressionismo alemão Voltou carregada dessas influências Colocou isso em prática numa exposição e foi detonada pelo Monteiro Lobato Ué, Diogo, mas o Monteiro Lobato não era um pré-modernista, como você acabou de falar agora há pouco? Sim E eu falei para vocês que o pré-modernismo era uma fase de transição Se era uma fase de transição Ora, meus amigos, ele não era um modernista Então ele era aberto para algumas coisas Mas extremamente fechado para outras E aquelas influências vanguardistas Não desceram Ué, goela abaixo do Monteiro Lobato E ele detona a exposição Mas detona mesmo Eu li aqui para vocês um trechinho na época Ele chega a chamar os quadros da Anitta de furúncolos De furúnculos artísticos De frutos podres De fim de estação Ele pega pesadíssimo, galera E o que vai acontecer é que os amigos próximos da Anitta Artistas como Monteiro, desculpa Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade Dentre outros Vão comprar a briga da Anitta E vão, a partir desse episódio Organizar o que ficou conhecido em 22 Por Semana de 22, Semana de Arte Moderna Ora, a escolha do ano também não foi aleatória Foi proposital O ano de 22 marcava o centenário da independência política brasileira No ano de 1822 Eles agora estavam tentando promover Uma verdadeira independência Independência cultural Um povo se afirma de verdade Por meio da sua cultura Tá? Ó, vou falar uma coisa para vocês, galera Eu falei que não estava colocando em ordem Mas vou dizer aqui Qual foi o assunto que eu descobri Que mais caiu na prova do Enem De 2009 para cá Modernismo em primeira fase Tá? De tudo que a gente estudou O ano inteiro Em relação aos estilos de época O estilo mais cobrado Nas provas do Enem De 2009 para cá Foi modernismo em primeira fase Tá? Então, olha Tratem De fazer uma boa revisão disso daqui Vou dar uma pincelada agora Tá? A partir dessa pincelada Voltem aos estudos Voltem aos livros Voltem às apostilas Tentem aprofundar ainda mais E o mais importante Vão surgir dúvidas Naturalmente Tragam essas dúvidas para a gente Transbordem Né? Nosso canal lá Nossa hashtag Doze horas Hnerds De dúvidas Sobre modernismo Da primeira fase Teremos todo o prazer do mundo Em solucioná-las Tá bom? Então, ó Vou botar aqui Redescoberta do Brasil Tá? Redescoberta Do Brasil Ok? O Brasil já tinha sido descoberto Mas pelo colonizador Estava na hora do próprio brasileiro Descobrir a sua terra Então Eles vão promover Um grande estudo Da cultura brasileira De um modo bem geral Trabalhando Folclore Tradições Lendas Língua Festas Música Tudo que estava relacionado A nossa cultura de verdade Ok? Beleza? Então, ó Isso é algo muito importante Também muito lembrado Nas questões de provas do Enem Tá? Além disso Vou botar mais coisa aqui Valorização do cotidiano Valorização do cotidiano E da vida moderna Beleza? Ó É questão de destacar, hein É questão de destacar Porque isso aqui É algo muito importante No modernismo Antes, meus amigos A arte só podia falar De coisas sagradas De coisas puras De coisas intocáveis De coisas distantes Agora não A arte extrai A sua matéria-prima do cotidiano A sua matéria-prima das ruas Isso é algo muito significativo Por isso que eu falei Que essa parte da matéria Está mais próxima Da nossa realidade Ok? E a vida moderna também Aparece com muita força Dentro das obras modernistas Um poeta Que se destaca demais Por essa temática cotidiana E que cai muito no Enem Mas muito mesmo Eu vou me arriscar aqui Tá? A dizer que os dois poetas Mais cobrados Na prova do Enem São Carlos Drummond de Andrade Que inclusive Não foi só poeta Foi cronista Prosador Então textos De diferentes gêneros Aparecem Textos de diferentes gêneros Do Drummond Aparecem na prova do Enem E além do Drummond Manuel Bandeira Tá? Me arrisco aqui a dizer Pelo pente fino Que eu passei Nas provas recentemente Me arrisco a dizer Que esses são os dois nomes Que mais caem Na prova do Enem Tá? Da literatura brasileira Carlos Drummond de Andrade E Manuel Bandeira Principalmente no campo poético Tá? No campo poético Tenho quase toda certeza Que esses dois nomes São os mais significativos Ok? Na prosa Na prosa Apesar de não estar Dentro daqueles cinco tópicos Que mais caem Machado de Assis Tá? Galera Eu quero deixar claro Que o fato de não estar Entre as cinco matérias Mais recorrentes Elas Outras Outras matérias Também caem muito Muita frequência Machado de Assis Por exemplo Caiu demais Tá? Caiu demais Pode não ter caído tanto Quanto esses cinco tópicos Mas também caiu demais E vem caindo Quase todo ano Se pegarmos as três últimas provas Do Enem Machado apareceu Se não me engano Em todas Tá? Na prosa Machado de Assis E na poesia Carlos Drummond de Andrade E Manuel Bandeira Em relação ao modernismo Primeira fase Nenhum poeta trabalhou A temática cotidiana Como Manuel Bandeira Tá? Ele é um mestre Em trabalhar Essa temática aqui Ok? Beleza? Inclusive Isso que eu acabei de falar Já foi questão de prova Do Enem Tá bom? Deixa eu ver o que mais Que eu posso colocar aqui Pra vocês Revisão crítica do passado Revisão crítica do passado Nacional Os modernistas da primeira fase Também Passam a limpo A nossa história E usam muito humor Pra isso Meus queridos Usam muitas paródias Muitas ironias Muitos sarcasmos Para revisar a nossa história Recontando-a Né? Por uma perspectiva inovadora Diferente Tá? E por último Claro Vou colocar o que? Aqui A busca pela liberdade formal Tá? Busca Pela liberdade formal Pela liberdade formal Essa busca pela liberdade formal No campo poético Por exemplo Vai se manifestar Por meio da adoção De versos livres Que são versos sem métrica regular De versos brancos Que são versos sem rimas Reparem Até então Gente Versos regulares E versos rimados Eram praticamente Termos obrigatórios Elementos obrigatórios Na composição poética E muitos Continuam pensando assim Até hoje Todo mundo que já pensou Em escrever um versinho Aí em casa Ficou lá desesperado Caçando a rima Tá? Isso é um formato Parnasiano De poesia Que cristalizaram Na nossa cabeça Os modernistas Nos mostram exatamente Que a poesia Pode se manifestar De várias outras formas Tá? Então Adoção de versos livres Diversos brancos Coloquialismo Incorporação de marcas De oralidade No campo poético Tá? Ou seja Muitas vezes o poeta Escreve como nós falamos Tá? Isso é uma maneira De reafirmar ainda mais A nossa independência Porque a língua É uma baita ferramenta cultural Então o pacto colonial acabou Mas a língua ficou, né? A língua do colonizador ficou Então quando eu Trabalho Essa língua Com marcas, né? De identidade Com uma cor local Eu consigo me distanciar Ainda mais Da ex-metrópole Mesmo usando O mesmo idioma Lá de Portugal Beleza? Pegaram aí Modernismo Primeira fase? Foi, foi, foi Senãoeler Abrez 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 A CIDADE NO BRASIL